Então galera, bora, já tô pronto Eu vou sentadão aqui primeiro e bora Caralho, e agora mano? Vamos devagarzinho Porque o Renato tá lá atrás e A gente tem que ver Boquinha, você não veio na última vez Ela fica nesse canto aqui Caralho, que medo da porra Mano, tô uns 20 por hora 30, mano eu tô bem devagar Mano, que lugar feio Foi por aqui a última vez Que ela apareceu Aqui acontece bastante acidente Aqui é um precipício pra baixo Que hora que é agora? É a hora certa de ela aparecer Noiva Cara de chamada Olha o Renato Olha a frente Olha a frente Renato, eu acho que tá aí mano Mano, tá louco Corre, corre Caralho, eu tirei Derrubei, derrubei Derrubei Para aí, para aí Para aí Derrubei, viada Vai no cantinho aqui Viado, o Leandro atravessou o carro no meio Não, meu Meu Deus do céu, cara O Renato, acho que ele tá, viado Ele tá louco, mano Passou, passou O Renato é louco, sai do carro, viado Tô tirando Ó, Renato Entra no carro, vem Entra no carro, Renato Foi por aqui, viado Eu derrubei ela Vem, Renato, entra no carro, mano Vai devagar, vai devagar É na cruz Deixa eu derrubei ela por aqui, viado Cê tá louco, vai devagar Entra logo no carro, Renato Foi, ele evaporou Ela caiu por aqui, viado Ó, viado, tá aqui Renato, atrás de você Atrás de você Tá aqui, viado Ó, o Renato O Renato ficou pra trás O Renato ficou, viado O Renato não conseguiu subir, não Vai, Renato, sobe O bagulho tá vindo, viado Tá vindo atrás de mim, viado Vem, Renato Vem, Renato Vem, Renato Vem, cara, sobe Vai logo, pula logo Pula logo Na porta, na porta Vai, Renato Choveu, choveu Corre, acelera Fecha a boca Fecha a boca, corta Viado, esse moleque é louco, velho O Renato é retardado Eu falei pra ele entrar no carro, mano Leu, você acelerou Mas também, eu vi um bichão lá correndo atrás Ué, mas não pode não Ô, louco, a noiva tava ali, mano Você tá louco Ou era o Renato, ou era nós Viado, mano Viado, ele vai endoidar Ah, ele vai endoidar Ele que desceu do carro Olha pra não descer E ela tava lá Ela sumiu, mano Ela sumiu, mano Caraca, que bagulho louco, viado Mano, eu vi o Renato correndo Só vi a lanterna mexendo Desgraçada Viado, ele ainda tá tirando Caralho, velho Ele ainda tá dando tiro ainda nela Caralho, velho Ela quase me pegou O bagulho corre agora Mano, o bagulho corre, gente Caralho, mano Tá aqui Mano, o bagulho corre agora Veio, acessi, me deixou pra trás, mano Meu Deus do céu, mano Mano, que bagulho louco, viada Mano, mano, não tinha o que te fez Mano, não tinha Nenhum era o que ele desceu do carro Não era, mano Ele acertou Ele falou que o bicho tinha sumido Veio, acessi, me deixou pra trás, mano Galer, tio Mano, tu na adrenal Tu na adrenal demais Cam não é a strada ainda, mano Caralho, velho Esse cara me deixou pra trás, mano Acho um canto pra estacionar Ele tá falando uma coisa, tá falando uma coisa Pera aí Que? Acho um canto pra estacionar Mano, tá Acho um cantinho pra estacionar Acho um cantinho pra estacionar, ele falou Não, aqui não, aqui é perigoso Léo, lá na frente Não, não, não Aqui não, Léo Real Oi, mano, eu tô na floresta ainda Não, canteiro mesmo Que é perigoso Foi isso, mano Aqui fora é assustador, velho Eu tô nessa caçamba aqui ainda Caralho, mano Mano, o baú quase me pegou Galera, eu tô no meio do nada Aqui é no meio do nada Vocês não estão entendendo Não tem nada aqui perto, velho Nada, nada, nada Vocês não estão ligados Você é louco, viado Mano Mano, eu vou parar aqui, ó Para aqui Vocês não vêm fazendo minha casinha com o Renato não Foi sem querer Mano do céu Vem, que talasqueira Mano Vocês deram uma casa comigo, hein Mano Ô, Léo Se explica aqui agora Se explica aqui Me deixaram pra trás, velho Que bagulho Mano, o Léo acelerou Mano, acho que você desceu do carro, mano Tá louco É Eu fui ver porque eu tinha derrubado ela, mano Tá louco? Mano, mas você derrubou o bicho Tem que ver nada Você derrubou, vai fora Ou pegou na cara, viado Você viu ela? Você viu ela certinho? Vi, mano Mas o rosto dela é desconfigurado O rosto dela é... Desfigurado Não, mano No início Verdade, eu achei que era um manequim É a hora que ela... Você acredita que a hora que a gente passou Eu também achei que era? Não, eu achei que era manequim O rosto começou a virar assim também Isso Só que eu achei que era um robô A hora que virou, você atirou Aí eu atirei na cara Não é alguém tentando enganar a gente Por quê? Porque, mano Foi muito na cara o tiro Mas se você... Não, aí sumiu Evaporou Tá Aí foi na hora que eu desci Falei, mano Vou ver se pelo menos está um rosto Que geralmente quando você dá tiro Eu vi na hora que ela sumiu Eu estava do seu lado É, quando ela se dá tiro de sal O bagulho repele Eu estava do seu lado Eu estou falando para vocês Ela sumiu Ela olhou para trás O bagulho está atrás de mim Começou a correr atrás de mim Você esvazou O bagulho vem correndo lá de baixo De cima Mas correndo igual gente mesmo, mano Igual pessoa Mas não era para descer E ela estava gritando o nome de uma pessoa, mano Mas eu não lembro Mas um nome Não era o meu nome Mas estava gritando o nome de uma pessoa Mas foi de mulher Que é amiga dela Ou do marido Homem? Mano Não consegui identificar E por que esse último disparo? Viado, estava em choque Eu pulei Eu achei que o bagulho ainda estava aqui Eu dei mais um para... Caralho Eu piquei na minha cabeça Ela estava tipo grudada aqui, ó Porque, mano Você entrou no viado Quando eu subi Eu vim e vi Só pulei E o bagulho estava do meu lado, viado Aí vocês demorou para começar Falei, quer ver que o bagulho grudou aqui Está vindo? Aí eu, mano Fui Engatirei com muito Deu no meio do escuro Só para ver se estivesse para trás Mano, vamos embora, velho Isso aqui é perigoso Estrada, velho Galera Viado, você não sabe O que é ficar para trás Mano, que desespero, viado Não dá mais... Eu pensei para mim Você é um motorista, mano Você não ia deixar isso comigo Ah, não Eu ia ficar com você, pai Então é isso, cara Vamos embora Vamos embora